Salve, salve galera do Esquadrão Nerd, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. É o seguinte galera, aproveitando essa nossa época maravilhosa do ano, o Halloween está chegando, a atração pelo oculto que a gente adora também tem que ser alimentada e com isso a gente vai trazer no vídeo de hoje A Queda da Casa Usher, a nova série da Netflix que ela fez o favor para a gente de lançar um conteúdo de alta qualidade, ainda mais após o exorcista devoto, meu Deus do céu, como é que ele é ruim? Mas, aqui a gente está falando de coisa boa e eu vou recomendar para você essa série que é inspirada no livro A Queda da Casa Usher, também escrito por Edgar Allan Poe, o mestre do terror gótico e tem uma curiosidade sobre ele lá no final do vídeo galera, que vocês não vão acreditar e o quão bizarro é isso, tá? É muito bizarro e extremamente assustador, juro para vocês, juro! Então não se esquece de ficar até o final do vídeo, se você é novo, eu não quero o seu like agora não, eu quero se você gostar do vídeo lá no final, então vê até o final o videão aí, senta o dedão no like, dá aquela moralzinha para a gente e vem com a gente, vamos bater os 20k de inscritos até o final do ano, hein? Conto com a ajuda de vocês, fechou? Sem enrolação, desce a vinheta! Tem histórias que elas transcendem o tempo e se imortalizam nas páginas dos livros, e a queda da casa Usher não é diferente. Hoje a gente vai mergulhar na recente adaptação da Netflix da série escrita por Edgar Allan Poe, esse gênio do terror gótico. Edgar Allan Poe, o mestre do macabro, nos presenteou com esse conto em 1839 galera, faz muito tempo, e ainda assim nos dias de hoje é muito bem visto pela comunidade que gosta do gênero. Edgar Allan Poe, o mestre do terror gótico, nos presenteou com esse conto lá em 1839, faz muito tempo galera, e para vocês terem uma ideia, até os dias de hoje, é muito bem visto esse livro com uma série de fãs que curtem o gênero do terror, do suspense ali, com um tom meio gótico e tudo mais, é muito bom mesmo. E a série, ela traz a decadência, o horror e principalmente o suspense que envolve a misteriosa casa dos Usher. Na história, ela nos leva a visita de um amigo à mansão dos Usher, onde encontra um cenário de decadência e uma aura opressiva. Roderick e Madeline Usher, os últimos membros vivos da família, estão cercados por mistérios. Na série, vamos ver os detalhes do conto se expandindo, e explorando os recantos mais sombrios da mente humana e os segredos que ali estão escondidos na mansão. O elenco nos apresenta performances memoráveis galera, como já havia dito antes no nosso vídeo lá do nosso TikTok, inclusive segue a gente lá, estamos em todas as redes, o link vai estar aqui na bio. Essa série é dos mesmos produtores e criadores da Maldição da Residência Hill, trazendo diversos outros atores, tanto que participaram da Maldição da Residência Hill, quanto a Maldição da Residência Bly. E muitos atores ali, ou seja, muitos rostos conhecidos, e com isso eles estão também na série da A Queda da Casa Usher. E então, o elenco nos apresentando performances memoráveis, Roderick atormentado por seus próprios demônios, e Madeline cujo destino é um dos maiores mistérios da história, que vai se desenrolando lá para o finalzinho do livro e também da série. Falando um pouco sobre o visual que a Netflix trouxe, também a atmosfera consequentemente, visualmente a série captura de maneira brilhante a essência gótica de Edgar Allan Poe. A mansão Usher quase é como um personagem à parte, ela tem todo um mistério por trás dela. Ela domina a tela com a sua presença imponente e aterrorizante, e é realmente agoniante para quem deve estar lá dentro. De um conto extremamente clássico lá de 1839, a Netflix nos presenteou com uma série contemporânea. A queda da Casa Usher prova que as histórias de Edgar Allan Poe ainda tem o poder de capturar e perturbar as nossas mentes. E se você é fã desse tipo de conteúdo, eu recomendo muito que você leia o livro e principalmente veja a série também. Se você é fã do mistério, do horror e o gótico, essa série é para você aproveitar essa época do Halloween e vir com tudo, maratonando esse final de semana agora. E chegamos ao nosso final do vídeo, e eu quero saber se você gostou desse vídeo. E como eu havia comentado lá no começo, vocês sabiam sobre isso? Da morte de Edgar Allan Poe? Cara, é tão bizarro pensar que o cara que só escrevia isso acontece uma morte tão misteriosa. É de se pensar, né? Comenta aqui o que você achou do nosso vídeo e principalmente se você vai correndo agora para a Netflix assistir essa série de terror, A Queda da Casa Usher. Fechou? Conta com o seu like aqui, e se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, não se esquece de se inscrever aqui e tocar no sininho das notificações para você ficar ligadíssimo toda vez que a gente postar um vídeo. Fechou? Valeu, fui!